Todo dia a gente descobre alguma coisa nova E hoje vocês vão ver um detalhezinho Que quase passou despercebido Mas a gente captou Juventus, Juventus Eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus Pra daqui nunca mais sair Olá pessoal do Manto Juventino Sejam bem-vindos ao canal Trazendo mais uma vez uma camisa da finta Aqui você já viu a história dela Os detalhes que tem de um modelo para o outro Que são pequenos, mas a gente gosta dessas coisinhas É isso que faz a diversão Com o colecionador, tá no episódio 20 A gente falou da camisa da finta A gente fez o unboxing dessa camisa Também vai estar o link pra você A gente mostrou que essa foi a primeira camisa Que a finta fez com Juventus em 98 Que ela trazia o símbolo Da finta aqui Aquele símbolo antigo, né, que tinha coroa de louros Aqui na gola E tinha o distintivo Juventus ainda naquele padrão Meio anos 80 E atrás, e aqui é uma outra coisa legal Que trazia a marca da finta também escrita na gola A gente viu isso E viu também que isso não durou muito E que a finta mudou em seguida Algumas coisas Ela mudou aqui a gola Onde tinha o símbolo dela Colocou o símbolo de Juventus O distintivo mudou também de padrão Com o colorido mais grosso O Jota mudou de desenho E nas costas aconteceu isso aqui No lugar da marca finta Entrou o nome do clube escrito aqui Juventus também, né E isso a gente já tinha mostrado naquele vídeo E não é novidade assim pra nós E aí aconteceu o seguinte A gente foi na exposição de camisas No encontro de camisas Lá no shopping de Guarulhos Que foi um vídeo bem legal Que a gente fez lá A gente foi atrás de camisas do Juventus lá Tá o link aqui também pra você ver E aí a gente descobriu uma coisa Que a gente nunca tinha visto antes O nosso amigo Sérgio Oliveira Tava lá vendendo camisas E ele tinha uma camisa da finta A gente mostrou ali Até falou Ah, se você quiser essa camisa Eu vou falar com ele e tal Mas a gente acabou levando pra casa Essa camisa Porque a gente percebeu uma coisa Que a gente nunca tinha visto antes Aqui a princípio assim Olhando de cara Ela não tem nada de diferente Daquela que a gente acabou de mostrar, né Segura de Juventus aqui e tudo Só que aí a gente olhou aqui nas costas Olha só Aqui tá escrito finta Então aqui nós temos um intermediário Entre a gola com o símbolo da finta E a gola com o símbolo do nome do Juventus Temos uma gola que tem finta nas costas E tem os almas na frente Então isso é uma prova, né De que a gente sempre acaba encontrando Alguma coisa nova Que aquilo que a gente sabe Que a gente conhece Não é regra não Tudo pode mudar O fato é que a gente não tem como ser dono da verdade Em questão de camisa Em questão de coisas de colecionar Isso é que faz essa atividade ser tão divertida E aqui estão elas Com as três camisas Essa aqui é a mais antiga, né Que foi usada em jogo Inclusive O símbolo da finta aqui na frente O nome da finta aqui atrás Essa aqui Desse lado Desse outro canto A camisa que a gente conhece bem Que foi vendida em tamanho de loja Escudo do Juventus aqui O nome do Juventus aqui E essa aqui no meio A grande descoberta aí Que a gente nunca tinha imaginado Quase passou batido ali, né Escudo do Juventus aqui E o nome da finta aqui Um híbrido Entre as duas bolas Que nós mostramos antes Então é esse tipo de coisa Que a gente gosta De se divertir com isso E se você também gosta Desses detalhes E tem essas coisas divertidas aí Na sua atividade de colecionismo Então Aqui é o lugar certo pra você Comente o vídeo Se você já tinha visto isso antes Se você conhece esse detalhe Alguma outra camisa De outro time Infonecido pela finta também E curta o vídeo Compartilhe com seus amigos Juventinos Traga mais Juventinos Para o nosso canal A gente se vê no próximo vídeo Com muito mais coisas legais Curiosidades E informações Sobre o Juventus e as camisas Até mais